É meus amigos, Black Me Fulcong sem sombra de dúvida é um dos jogos mais aguardados desse ano que vai chegar agora no mês de agosto e a IGN soltou um novo gameplay que a gente vai conferir aqui nesse vídeo e eu vou aproveitar a oportunidade também de poder mostrar pra vocês uma campanha que o perfil oficial do Black Me Fulcong lá no Twitter está fazendo que você pode ganhar uma GeForce RTX 40 eu vou passar todos os detalhes aqui bonitinho pra vocês pra não perderem nada e tal vou deixar o link aqui embaixo também nos comentários com todos os detalhes dessa campanha sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações, eu sou o Caio Nobre e sim, bora pra mais um conteúdo aqui no Meia Lua se você curte os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados no esquema acessem o nosso site que é o MeiaLua.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal que estão aqui embaixo no comentário fixado também conto com o apoio de vocês e meus amigos, então sem mais delongas, vamos lá deixa eu trocar minha tela aqui primeiramente falando sobre essa campanha que eles estão fazendo aqui no perfil oficial do Black Mifu Kong que eles já haviam divulgado pra gente faz algum tempo, no dia 14 de maio poucos dias na verdade e aqui tem os detalhes dessa campanha e como vocês podem fazer pra poder participar se liguem, deixa eu só dar um zoomzinho aqui pra poder ficar melhor da gente enxergar aí ó, bacana vamos lá destinado venha embarcar nessa jornada conosco em nossa primeira campanha exclusiva explore a mitologia que cerca Sung Wukong e mergulhe no rico mundo da mitologia evento 1 envie vídeos para concorrer a uma superplaca gráfica RTX 4070 produtos oficiais e oportunidade de colaboração evento 2 siga-nos e retweet esta postagem para ter a chance de ganhar produtos oficiais nota apenas maiores de 18 anos sem restrições de idioma e país e isso aqui, essa campanha no caso, termina no dia 23 de junho aqui pessoal, esse link eu vou deixar aqui embaixo pra vocês nos comentários do vídeo tá, pra vocês conferirem, vou até abrir aqui rapidamente pra vocês verem aqui tá, aqui tá o link que eles publicaram pra nós com todos os detalhes dessa campanha, tá, pra gente poder participar lá e tudo mais tudo aqui detalhadinho, bonitinho, caso vocês tenham alguma dúvida, a questão dos prêmios aqui também tá tudo descrito e tal e aqui embaixo, ó, na imagem, se a gente reparar, ó, deixa eu até ampliar ela aqui pra poder ver se fica bacana ó, a submissão dos vídeos já começou, foi no dia 15 de maio e vai até dia 23 de junho, ó e aí o anúncio do vencedor vai acontecer no dia 23 de julho aqui eles estão mostrando na imagem alguns dos prêmios que a gente pode conseguir ao participar aí dessa campanha então, caso você queira, né, caso você esteja disposto aí a participar disso aqui acessa o link aí embaixo no comentário fixado com todos os detalhes dessa campanha e tudo e quem sabe, né, você não consegue alguns prêmios aqui exclusivos do jogo e tal ou até mesmo esses aqui mais parrudos como uma própria RTX 4070 que é uma placa gráfica aí insana, né pessoal então, tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês esse daqui é o Twitter oficial dos caras também, caso vocês queiram seguir pra poder acompanhar todas as novidades então vamos lá, pessoal, pro gameplay que a IGN liberou pra gente recentemente que foi esse daqui, cara, ó tem poucas horas, na verdade, que eles liberaram esse gameplay pra gente com um pouco mais de um minuto, foi de um evento que eles trouxeram, ó a gente vê aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive, ó dê uma olhada no último trailer revelado na Wii Game Event mostrando mais do visual, cutscenes e do gameplay de Black Me Fulking que vai chegar agora no dia 20 de agosto pra Playstation 5, Xbox Series X e SE nos PCs então, vamo lá, dá essa conferida aqui, pessoal, no gameplay partiu! tem até 1440p cara, eu fico impressionado até hoje com a fluidez nesse jogo espero que realmente quando ele sair seja assim nossa, é cada criatura bizarra que aparece nossa, olha a quantidade de pedras entrega sonora da hora também olha os inimigos, cara, que bizarrice derranchei, hein não, aquela luz que tava caindo no início do trailer ali, né eu fico impressionado até hoje com a fluidez e aí A CIDADE NO BRASIL E rapaz, eu sempre me impressiono, como eu disse aqui no vídeo, com alguns detalhes, por exemplo, a quantidade de pedras aqui, como é que os cenários vão ser destrutivos, as batalhas contra chefes aqui nos cenários bem diferenciados, o design de cada um desses inimigos também, dos chefes, dos inimigos normais, mas principalmente os dos chefes, né? Vai ter muita coisa muito louca pra gente poder enfrentar nesse negócio aqui, que também é bem bizarro, né? Mas eu acho que faz parte de todo o conceito que eles estão aplicando aqui pra gente no Black Mifu Kong. E assim, eu acho que esse jogo, em termos de fluidez, vai ser um dos mais legais pra gente poder controlar o personagem, fazer tudo bonitinho e tal, sem nenhum tipo de problema. Pelo menos com tudo que eles têm mostrado pra gente nos trailers, cara, ele vai chegar muito bem otimizado pra nós. Assim esperamos, porque a gente tem tido um histórico aí de muitos jogos chegando pra gente, com problemas de otimização, né? Bugs e tudo mais. Mas não é o que parece, visto que também, né? O Black Mifu Kong já tá sendo desenvolvido aí há bastante tempo. Então eu tô bem confiante, né? Obviamente mantendo as expectativas controladas ali, mas eu tô bem confiante que esse jogo vai chegar com uma excelente otimização ali, pra gente poder aproveitar ao máximo tudo que ele tem a oferecer, que, mais uma vez, cara, parece incrível demais. Então, basicamente era isso, pessoal, que eu queria trazer aqui pra vocês. As informações dessa campanha também, esse novo gameplay do Black Mifu Kong. Olha só, mano. Essa bastãozada que ele dá no bicho aqui quando ele tá descendo, ó. Ele tava carregando o ataque aqui, ó. Ele deu a carregada no ataque aqui e aí ele soltou, esticou o bastão e acertou o bicho que tava no ar, velho. Ué, que louco isso. Nossa, muito foda. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês estão achando aí de tudo que tá sendo mostrado do Black Mifu Kong e se vocês estão ansiosos aí pro lançamento do game também, que acontece agora no próximo dia 20 de agosto, pra todos os consoles e PC, todos os consoles assim, né, Playstation 5 e Xbox Series X e S e por PCzão da massa. Eu vou adorar a opinião de todos, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho